Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para dar mais uma dica para você que é dono do Playstation 4 Hoje a gente vai dar uma dica de como você pode jogar escondidinho, jogar sem ninguém saber que você está jogando aí no seu Playstation 4 Por que? Hoje em dia a gente tem esse mundo online, todo mundo está online o tempo inteiro, você sempre está no seu Playstation 4 Provavelmente você está online para você poder jogar o seu jogo online ou até mesmo para você poder baixar aquele jogo que você quer jogar Ou para usufruir da Playstation Plus, então geralmente quando você joga tem um jeito fácil de saber que você está através da barra de amigos Você pode ver aqui, quando você entra aqui, mostra aí os amigos que estão online no momento Eu tenho aqui no caso só um no momento, o Araruna, grande Araruna, e os outros aqui que não estão online no momento não aparecem Pode ver que até aparece ali, online pela última vez há mais de um mês, online pela última vez há dois dias Então sempre dá para mostrar que você está jogando, e às vezes você não quer isso, às vezes você não quer que a galera te enche o saco Ou às vezes você está aí, deu aquele migué, falou que estava doente, não quis sair com a galera Mas você quis, na verdade, só ficar em casa jogando videogame, que você estava sem saco para sair Só que se você ficar online, a galera pode descobrir que você deu aquele migué, né E acabou não saindo só para ficar em casa jogando videogame, seu nerd Mas às vezes a gente quer fazer isso, né, quer ficar em casa sem fazer nada e sem que os outros nos atrapalhem, né Mas tem um jeito bem fácil de você poder fazer isso, né, poder esconder aí que você está online aqui no Playstation 4 Primeira coisa simples, você aperta o botão do Playstation aí, vai aparecer, né, essa telinha aqui, esse menu rápido E daí é ultra, mega simples, você vem aqui em status online, aparecer offline Pronto, fez isso, você aparece offline, no entanto, observe o seguinte Dentro do jogo você poderá aparecer online para os outros jogadores Você poderá, aparecerá online se iniciar a seleção do Playstation Network E o Playstation 3 Vita ou PS TV, ou reproduzir um jogo do Playstation 3 usando o PS não Tá, então aqui, coisa simples, né, é aquele negócio que ele falou que você vai aparecer online aqui no menu do Play E você vê que lá em cima já aparece para mim, ó, Jean Thomas aparecendo offline E tá ali aquele xzinho, então quer dizer que a galera não consegue ver se eu estou online ou não, né Maravilha, só que você viu que tem um problema nesse aqui, né, que eu já estava logado E já estava mostrando que eu estou online Então para você usar esse método, você precisa logar primeiro E essa logada você já, né, toma aquele, né, pode ser que alguém veja já que você entrou e tal Então você pode dar a... pode ser que alguém veja você entrando online ainda com esse método Mas tem outro método aqui que é bem legal e o que você precisa fazer é o seguinte, tá Vamos deslogar aqui, vou fazer o logout E o que acontece é que antes de você logar, olha aí, você está aqui na tela normal do Playstation Tem a tela de login aqui e antes de você logar, o que você tem que fazer é que você tem que apertar aí o botão Options Né, o Start, mais famoso Start no seu controle Aperta e vai aparecer isso aqui, ó, olha que simples, ó Fazer login com status online, aparecer offline Ou fazer login com status online, online É só você entrar aqui, bota aqui, aparecer offline Faz login aí na sua conta E pronto, você já logou aparecendo offline Não tem risco nenhum da galera saber que você está online E é isso aí, é uma dica bem boba, é uma dica bem simples Mas é um negócio meio escondido aqui no Playstation, né A galera acaba não fazendo muito uso E é uma dica que é importante aí pra essa hora, né Se você quiser dar aquela, né, aquele migué bom aí pra você se esconder de quem você não quer Que te veja, você pode jogar na paz, pode jogar na tranquilidade Sem ninguém, ninguém te encher aí o saco, né galera Mas então era isso, é uma dica simples, é uma dica bem de boa Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários se ela ajudou vocês Deixem aí também nos comentários outras dicas que você quer ver aqui no canal da Joinville Games E no mais é isso aí, tá, por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueçam por favor de deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar a gente na divulgação Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e também... Só me daqui, meu Só me daqui, mano Só me daqui Só me daqui Só me daqui